Oi gente, hoje eu vim gravar o vídeo mostrando as minhas capinhas Depois que eu fiz aquele vídeo da tag mostra seu celular, muitas meninas pediram pra mim fazer Mas eu não tinha muitas capinhas, eu só tinha três capinhas Eu nunca fui assim de comprar capinha, pra mim só duas tava bom Mas depois eu vi vários vídeos das meninas mostrando a capinha E eu vi que a faixa de preço era de 30, 40, 20 reais Eu não acreditei que aqui no Rio era tão barato Eu sei que muita gente clicou no vídeo por causa do título Que a capinha parte de 50 centavos E não é mentira, eu tenho uma capinha de 50 centavos E a maioria das capinhas que eu tenho não passou de 10 reais Mas eu vou mostrar pra vocês Então uma dica, se você mora no Rio, capinha de 50 centavos, tá perdendo tempo Lá no centro, na rua Buenos Aires, tem várias lojinhas assim Que quando você compra no atacado, sai tipo metade do preço Então acho que tem que comprar seis capinhas Mas vale a pena assim, porque o dinheiro que você gasta em uma capinha, compra logo seis Mas eu não comprei tantas, então eu peguei o celular da minha irmã Então eu vou mostrar as minhas capinhas e as dela também Pra não ficar pouca coisa Pra vocês terem mais ideias assim das capinhas que vendem A primeira capinha que eu tive foi essa daqui Mas na verdade essa daqui eu não comprei Eu ganhei do Gabriel Eu vou colocar todas no celular pra vocês verem Então a primeira é essa daqui Se eu não me engano ele comprou na Praça São Espena Deve ter sido uma ideia de asma A segunda capinha que eu comprei Que vocês devem ter visto no vídeo do Mostrem Seu Celular Que é essa daqui Que assim não cobre atrás Ela protege só dos lados Então não é uma das que mais protegem Mas eu adoro essa capinha Por causa da cor Que esse azul aqui é uma das minhas cores favoritas Até tô com o esmalte saindo Pra variar mais dessa cor E a minha irmã também tem uma capinha igual a essa Que a dela é assim É rosa E como a gente comprou as duas capinhas juntas Então era seis reais Mas ela saiu por três reais Porque a gente comprou mais de seis unidades lá na loja E saiu por três reais cada uma Aqui a diferença do iPhone 4S pro 5 Então o 5 é um pouco maior Então a capinha de um não serve pro outro Mas a capinha do 4 serve pro 4S Porque eles são iguais, do mesmo tamanho Pro vídeo não ficar muito longo Eu não vou falar sobre isso Mas se vocês quiserem Eu faço um vídeo das diferenças Entre o iPhone 4, o 4S e o 5 Que sinceramente eu não acho que é muita coisa não A terceira capinha que eu tive Foi essa daqui que eu comprei na mesma loja Daquelas E essa daqui é a minha capinha mais cara Porque ela recarrega o iPhone Ela serve como uma bateria extra E eu não lembro se foi 30, 40 ou 50 reais Não lembro quanto foi Mas não passou de 50 E eu vi muitos sites na internet Vendendo essa capinha por cento e pouco 120 Então ela vem com cabo Você conecta aqui E conecta no seu carregador E aí ela acende uma luzinha aqui atrás Pra ver quanto de bateria você ainda tem A minha tá sem bateria Mas é só colocar o celular aqui Encaixar aqui E ela serve como um carregador Então pra quem tem um iPhone Sabe que a bateria não dura nada Essa é a pior coisa que tem no iPhone Então quando você tá pela rua A bateria acaba E não tem jeito, né Então com isso daqui Tu pode carregar Não precisa ter tomada Dá pra carregar em qualquer lugar Então valeu a pena Ah, agora nessa mesma loja Tem esse daqui Que é da minha irmã também Esse daqui acho que foi 8,50 E essa é a capinha que ela mais usa Vou até botar aqui de volta Ixi, gente Ih, eu tô botando o celular errado Então fica assim no celular Também não é uma das que mais protegem Mas protege alguma coisa Agora em outra loja Tem essa daqui Vou colocar no celular pra vocês verem Essa daqui acho que foi uma das minhas preferidas E é a que eu mais uso E é a que mais protege Ela é de borracha Então protege bem E essa parte daqui, ó É muito legal Porque dá pra você puxar E vira uma câmera Eu até uso ela Dá pra apoiar o celular assim Quando tá com ela Então eu uso pra Quando eu quero deixar Tipo como um tripé Pra ver vídeo Alguma coisa assim Eu deixo assim E é bem legal também Pra tirar foto, né Depois dá pra fechar Se você quiser E essa daqui Acho que foi 5 ou 8 reais Não, melhor Outra capinha é essa daqui Que acho que Antigamente todo mundo Que comprava o iPhone As meninas, né Compravam essa capinha Que geralmente tinha um rabinho Aqui atrás A minha não tem Bem, eu ainda não usei ela Mas parece que protege bem E essa daqui foi 5 também Ou 8 reais Eu não lembro Tem essa daqui Que é uma preta E ela tem alguns brilhos E é que eu tô usando No momento E comprei essas duas aqui Que são iguais Mas cores diferentes, né Elas tem umas pedrinas assim E essas também Não me lembro se foi 8 ou 5 Mas as que eu comprei Tinham de 8 e 5 reais Então Acho que essas daqui Devem ter sido 8 Assim na frente Também não é uma das que protegem mais Porque ela é durinha assim Mas é bonitinha E a última da minha irmã É essa daqui Se eu não me engano Foi 15 reais ou 10 reais Essa foi a primeira capinha Que ela comprou Ela comprou essa daqui Porque a única que ela achou Na época Era pra não arranhar o celular Mas é bonitinha também E agora a capinha de 50 centavos Que eu sei que muita gente Clicou no vídeo Por causa da capinha de 50 centavos Foi essa daqui Que muita gente tem E eu já vi em sites Até por 50, 60 reais E foi mesmo 50 centavos Ela era 1 real no varejo E eu vou 50 centavos No atacado Aí a única coisa Foi que eu não vi Que ela tava rachada Mas nada que um super bonder Não resolva Vou botar super bonder A gente vai ficar novinha Dá pra usar E vou botar no celular Pra vocês verem Mesmo quebrada Dá pra ver um pouco Então ela fica assim Muita gente já deve conhecer Essa capinha, né Acho que muita gente tem E por 50 centavos Tá fatia Eu também tenho duas capinhas Do iPod Não sei se alguém tem iPod Mas essa daqui Eu comprei já com ele E essa daqui Eu comprei no Mercado Livre Ela é tipo uma lixa assim Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Das capinhas E gostado da dica Se você for do Rio É só ir lá no centro Na rua Buenos Aires Tem as duas lojas Que eu comprei Essas capinhas Então espero que vocês tenham Acho que eu acabei De quebrar mais a capinha E se vocês tiverem Alguma sugestão Pra eu fazer o vídeo Vocês podem deixar aqui embaixo Que vocês sabem Que eu tento fazer Todos os vídeos Que vocês me pedem Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo